Banrisul apresenta O agro é o nosso chão Eu me chamo Erlei José Signor Nós temos 9 hectares ao todo Aqui é eu e a mulher E tem a minha filha também Os garçom de vaca, a gente costuma dizer Tratando elas num conforto melhor possível Pra elas conseguirem produção maior, né? Viemos pra cá sem nada Com 4 vaquinhas, apenas Com o passar dos anos ali Nós fomos querer aumentar a produção de leite Daí nós precisávamos de recursos Conseguimos o recurso pra fazer o galpão Fomos no banco Daí o Banrisul Graças ao Banrisul Nós conseguimos dar uma evoluída na parte de leite E comecei a aumentar a produção Porque como o galpão, as vacas ficam em confinamento Elas aumentam a produção Nós estávamos tirando em média 15 litros por vaca Fomos 30 litros de média por vaca Tudo que tinha de inovação no mercado Nós puxamos pra trabalhar também Trator, irrigação, aspersão, ventilação Ordenhadeira canalizada mais moderna Hoje o Banrisul pra nós aqui Foi um padrinho, na verdade Um pai que ficou te alimentando a hora que tu precisava É importante, é uma união, né? Banrisul, nossa conexão transforma o agro O que as vacas ficam em confinamento? Dois do tempo! Dois do tempo! Amém.